Esteve aqui e foi sucesso E nós vamos trazer ele de volta Eu quero que vocês recebam JUSA no programa Carrossel de Talento Oi, beleza? Bonito, segura! JUSA No 1 e 12 Segura! Quero dizer pra você Que foi bom Quando a maré passar Tô aí Fiscar uns na areia do mar Teu porto de novo abraçar Pra morar você Mas o que ainda eu não te assumi Mas é tudo que o seu olhar contestou Meu horizonte sem fim Tudo que move em mim Quando você me trechou Quando você me trechou Quando você me trechou Quando você me trechou Amei, amei Seu jeito de fazer amor Beleza! Beleza! Quero dizer pra você Quero dizer pra você Que foi bom Meu horizonte sem fim Seu jeito de fazer amor Beleza! Beleza! JUSA Aqui no programa Carrossel de talentos Tudo bem, JUSA? Tudo bem? Meu patrão Prazer imenso receber você aqui no nosso programa Você esteve aqui, foi o maior sucesso Por causa disso nós trouxemos você aqui de volta Obrigado!